O que é o pessoal do Youtube? Aqui fala da Street Boy Me Tano Eu estou aqui com a B5 e o Rizlow O que é o pessoal? O que é o pessoal? Altamente! B5, qual é a novidade que tem aí para o pessoal? Para a novidade aí, brevemente tem um novo pessoal Eu sei que vocês vão gostar então Comerciar para isso, sabe? B5 Fica para ganhar sempre para fazer coisas novas no país Fica para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro E Boy Negrão, podes nos dizer qual é que é o tema da nova música? Yo! Por um fio! Fique atento! Boss Muco, quem é que produziu a cena? Troublemaker Como é que? Um fio! Um fio! Um fio! E muito bom! Outro cheese, não te esquecemos, hein? E o boy Rizlo também está aqui para obter uma instrumental Produzida pelo Street Boy Mezana Manda aí, professor Olha aí, como é que é, pessoal? Vou fazer uma nova instrumental, porque nada vai sair de som Ok, então, pessoal, se você é grama das cenas sobre música na Zambésia Se inscreve aí no canal para poder acompanhar as novidades, não é? Sobre a música da nossa grande província E também um bocadinho sobre a música em geral no país, né? Ok, então Abraços Aquela coisa toda Aquela coisa toda Tá bom isso aí, mano E aí, gato, eu tô na tua velha Você é muito novinho, garoto, não dá pra nada Eu fui pra lá, não deu pra te ver Tentei ligar, chamar, não atender E tudo que eu faço parece que volto já te puto a chegar lá E é quando eu te pego, é o teu beijo Cara Galen Soninho, 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 soninho.